Música Neste vídeo tutorial, nós vamos entender os recursos do QGIS para gerar uma sequência de linhas a partir dos pontos Eu tenho aqui no meu computador uma lista de coordenadas planas e essa lista de coordenadas planas, ela apresenta as coordenadas do ponto inicial e no ponto final para cada linha Então eu tenho aqui nesta lista O nome da rua, coordenada do vértice CIS inicial, Y inicial, X final, Y final Meu objetivo é, de fato, importar essa lista de arruamentos para o QGIS automaticamente Para fazer isso, você deve formatar essa lista Então, vamos formatar essa lista aqui Vou fazer uma cópia de dados que eu tenho aqui E vou formatar essa lista O padrão que eu tenho que utilizar para importar essa lista de coordenadas é este É o formato de texto bem conhecido Onde eu tenho um campo dizendo quem é a geometria Quem é o tipo da geometria A coordenada de X inicial, Y inicial, X final, Y final E aqui um atributo dizendo linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 Então você precisa formatar o documento Que está aqui no Excel Para este formato Então vamos adicionando este formato aqui Deixa eu ver se consigo restaurar esta janela Para depois realizar esta formatação Então preciso aqui De uma entrada a line string Então vou inserir uma coluna aqui à esquerda E vou escrever aqui Line string Símbolo ali de parênteses Então line string Já cadastrei ali o primeiro Eu posso perceber também Que no padrão de coordenadas Que o que eles entendem As coordenadas são delimitadas por pontos aqui O separador de casa é decimal ou ponto Então se o seu não estiver em ponto deve estar Seleciono todas as coordenadas Substituir Localizar a vírgula e substituir pelo ponto Aqui eu substituí a vírgula pelo ponto Essas colunas x e y aqui não vou utilizar Posso excluir Como você percebeu aqui Agora o delimitador de casa decimal é o ponto Então a coordenada x inicial, y inicial, x final, y final São quatro ruas que serão geradas automaticamente Primeiro formatei esse line string Depois eu tenho um separador aqui que é uma vírgula E depois vem a próxima coordenada Então aqui vou inserir uma coluna e vou colocar uma vírgula Muito bem Próxima formatação Eu tenho aqui fechando um parêntese, espaço, line 1 Então você coloca aqui no final também Parêntese, espaço Esse símbolo do teclado Que fica próxima a tecla shift na esquerda O pipe Line 1 Daí só repetir Line 2, line 3, line 4 Então você tem que colocar um pipe Aqui Antes da palavra line Agora Basta eu copiar e colar isso aqui no bloco de notas E continuar formatando essa lista Então copiei Vou aqui abrir um novo bloco de notas E vou colar Muito bem Tá quase pronto Foram só uns pequenos ajustes Eu tenho a tabulação aqui E aqui eu tenho espaço Isso aqui é uma tabulação Então eu posso copiar a tabulação no bloco de notas Posso substituir a tabulação pelo espaço E agora vou continuar cortando o excesso Eu tenho parêntese espaço Posso copiar Posso apagar aqui Substituir Parêntese espaço por Apago somente parêntese Abrindo E também faço com fechamento Feito isso Estou aqui próximo de ter minha lista devidamente formatada Basta Copiar o espaço vírgula Para somente vírgula Então A lista já está devidamente formatada Está aqui Mesmo padrão dessas aqui de baixo Você coloca o cabeçalho Símbolo de pipe Que é essa tecla shift E o ícone aqui É do lado da tecla shift esquerda do teclado Escreve name Pronto Fiz a formatação da minha lista Nesse padrão aqui Que o case desentende Agora Basta salvar Vou salvar como lista 2 E dar uma verificada Se está tudo formatada Aqui somente um espacinho Aqui também Aqui também Coordenado ok Lai 1, 2, 3, 3 Devidamente formatado Posso fechar Então é só importar para o QGIS Aqui não precisa salvar nada Agora basta importar aqui para o QGIS Eu tenho uma base de arruamento E vou carregar essa base de arruamento Então as coordenadas vão gerar Uma linha Mais ou menos nessa região aqui Muito simples realizar esse procedimento Agora eu uso a ferramenta Adicionar uma camada de texto delimitado Aponto para a pasta E seleciono o arquivo linha 2 Em outros delimitadores personalizados Você utiliza esse ícone O mesmo ícone Outros delimitadores Você coloca aqui Campo de geometria Geo Tipo de geometria Detectar Pode deixar E o formato É o formato de texto Bem conhecido WKT Ele vai importar Justamente isso aqui Então delimitadores personalizados Outros delimitadores E aqui Tem que definir O sistema de coordenadas Você pode perceber aqui Que o sistema é 32723 Devido ao formato das coordenadas Eu estou trabalhando No sistema de coordenadas planas Projeção TM Datum WS34 Fuso 23S Clique ok E as linhas serão importadas Automaticamente Para o QGIS Vou trocar aqui a simbologia Aqui estão as linhas Devidamente importadas Vou colocar aqui um rótulo Muito bem Você vê que é aqui Onde começa e termina a rua Esta rua Aqui Esta outra Esta outra E esta outra Como você pode perceber Os critérios Para importação De coordenadas Para gerar automaticamente Uma linha A partir do vértice Inicial E vértice final São simples Desde que você obedeça As regras Para formatação Do documento Neste padrão aqui De WKT E também Que você possa ali Importar devidamente Para o QGIS Andei percebendo Que onde está Este item Line 1 Você pode colocar O nome da rua Também Acho que vai Se você colocar O nome da rua Pode perceber Que este aqui É um atributo Da tabela Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Então Possivelmente Você pode Atribuir O nome da rua Antes de importar A lista Para o programa Está certo? O dado Gerarão Dado temporário É virtual Ele é feito Somente na tela Basta salvar Como E Definir Fisicamente A camada Vetorial E agora Eu tenho O shapefile Devidamente Importado Para o QGIS Beleza? Simples Mais um recurso Interessante Para a plataforma Que existe Para a importação De coordenadas Considerando O vértice inicial E o vértice final Para a geração De linhas Está certo? Um grande abraço E até a próxima